Nunca se esqueça que você não é o que acha que é, mas o que Deus diz que você verdadeiramente é. Em Cristo você é abençoado, você é amado, você é escolhido, você é perdoado, você é predestinado, você é selado, você é herdeiro, você é agraciado. Deus não nos vê como nós mesmos nos vemos, o plano dele para nós é bem maior do que podemos imaginar. Medite nas escrituras e identifique quem você é em Cristo. A Bíblia fala que no mundo teríamos aflições, mas que devemos ter bom ânimo, pois ele venceu o mundo e você também vencerá. Não por mérito seu, não. Mas sim pela graça que sobre nós foi derramada pelo sangue de Jesus naquela cruz. A Bíblia fala que no mundo teríamos aflições, mas que devemos ter bom ânimo, mas que devemos ter bom ânimo, mas que devemos ter bom ânimo, mas que devemos ter bom ânimo. Pode ser uma reunião virtual, mas é a reunião do corpo de Cristo. A gente está aqui compartilhando com vocês a palavra, interagindo com vocês, ouvindo também vocês. Então não deixa de ser um culto, né? Exatamente. E é um momento muito especial. E é uma igreja, gente, às vezes a minha irmã, quando ela fez uma live comigo, acho que alguns participaram aqui, a Regina, tinha mil pessoas na live. Aí ela não tinha noção, porque gente, você olhando ali, tem duzentas, trezentas pessoas, você online, você não tem muita dimensão. Aí quando acabou a live, eu falei, irmã, você sabia que você pregou a palavra para mil pessoas? Ela, como assim? Eu falei, tinha mil pessoas assistindo a live. Eu falei, quantas pessoas lá no culto na tua igreja? Ah, quarenta. Então vamos supor que são quarenta igrejas com trinta pessoas, mais ou menos. Ela ficou tão estraecida, ela falou, meu Deus. Porque online, gente, é lindo, isso acontece muito. Então, gente, é um prazer imenso. Eu e o Thaís, nós amamos muito isso aqui. Isso aqui é o nosso propósito de vida. Levar o nosso testemunho. E essa série específica é justamente o que nós vivemos no deserto e como nós enfrentamos. E, na verdade, gente, eu, quando estava no auge do meu deserto, as coisas eram muito soltas na internet. Thaís também deve ter passado por isso. Então, gente, a gente tenta juntar tudo aqui no canal para você ter o máximo de conteúdo para você vencer o deserto. Então, tem várias séries aqui, gente. Tem a série que fala só de amor. Tem a série que fala só de fé. Tem essa série que a gente fala como superar o deserto e chegar na Terra Prometida. Tem a série de quarta-feira que eu só falo de Jesus. Fora as mensagens diárias de graça, que todo dia de manhã, as mensagens sobre graça e nova aliança de manhã com testemunhos. E fora, gente, as orações. Então, meu irmão, minha irmã, eu tentei, as dificuldades que eu senti no deserto, eu trouxe para o canal tentando fazer com que isso facilite você vencer esse deserto e chegar na Terra Prometida. Exatamente. De alguma forma, a nossa experiência tem que servir para edificar outras vidas. E, de fato, todos os testemunhos que a gente tem ouvido, pessoas que chegam até nós através do WhatsApp, através das mensagens no canal do YouTube, nas lives, a gente vê que realmente valeu a pena toda aquela dor, porque hoje a gente pode edificar a vida de vocês e falar, olha, Deus é poderoso e vale a pena passar pelo deserto. Exatamente. Vale a pena, gente, por mais dolorido que seja, porque quando a gente ouve isso, quando está na dor, a gente não consegue, né, a gente não tem, a gente olha, que esse cara está falando, está doido, está doido, não dá a ver. Na dor, você não tem dimensão do que Deus vai fazer na sua vida. Exatamente. Na verdade, meu irmão, meu irmão, você tem que aprender a caminhar por fé. Vai doer? Vai. Vai ser difícil? Vai. Mas se você olhar para as suas circunstâncias e para o teu sentimento e emoção, você vai ficar destruído. Você vai chorar, vai doer, você vai ficar desesperado, mas você tem que olhar para Jesus e na promessa dele para você. Aí sim você vai ter força para superar o teu deserto. Agora, meu irmão, meu irmão, se você não é inscrito no canal, tem muita gente nova, se você não é inscrito, clica aqui, ó. É aqui desse lado, agora que eu vi que é errado. Aqui tem a setinha, você clica na setinha, vai abrir ali, você vai se inscrever no canal casamento.com, que é o nosso outro canal, que nós falamos sobre casamento, família e relacionamento. E tem esse canal aqui, se você não é inscrito, inscreva-se agora aí. Aciona o sininho, compartilha essa live para chamar mais gente que a gente ainda não começou. Então vamos lá. Então vamos ao tema de hoje. Silêncio de Deus. Quando Deus fica quietinho, quando Deus se cala, e você fica lá, e você abre a palavra de Deus, e quando vem uma palavra, não tem nada a ver com o que você quer ouvir. E você fala, Senhor, não te ouço, fala comigo. Você abre a Bíblia e não corresponde ao que você quer ouvir. Você não ouve aquele sussurro do Espírito Santo. Não tem um profeta para falar algo para você. Gente, quem não passou por isso, quem aqui não está passando por isso? O silêncio de Deus. Nós vamos falar sobre isso hoje. Jó 30, 20, diz assim. Clamo a ti, porém tu não me respondes. Estou em pé, porém para mim não atentas. Olha o clamor de Jó. Clamo a ti, porém não me respondes. Estou em pé, porém para mim não atentas. Gente, quando a gente entra no deserto, eu não sei se vocês vão se identificar. Quando a gente entra no deserto, geralmente o sentimento que a gente tem é o sentimento de negação. Se foi um divórcio, se foi a perda de emprego, se foi uma doença. O primeiro sentimento que vem é a negação, não aceitar aquilo. E aí a gente já entra com tudo. Não, vai ser assim, eu vou mudar. E entra orando, entra jejuando. Entra na negação e na empolgação. Empolgação, naquela euforia. Você está com toda a energia para lutar contra aquilo. Ou então, às vezes já cai logo na dor. E aí o que acontece? Depois desse momento de euforia, que você está ali orando, jejuando, passa um dia, passa dois, você não, amanhã vai ser diferente. E nada muda. Aí você entra na segunda fase. Que é aquela fase que você já não consegue mais ouvir Deus. Naquela primeira fase, você tem pessoas ali te dando força. Você tem a sua força. E na segunda fase, é a fase onde Deus se cala. Exatamente. E aí você, é nessa fase, na fase difícil, que você vai ter o seu coração provado. E não é fácil, gente. Eu passei por essa fase, o Vinícius passou por essa fase. Essa fase que a gente clama, que a gente... Tem uma música do Leandro Borges, que vai exemplificar muito isso. Eu não sei se vocês conhecem. Chamou Silêncio de Deus, a música do Leandro. E uma parte dela fala assim... Pai, se estás me ouvindo, eu imploro, me dê uma resposta. E aí ele vem para a parte seguinte, né? Eu oro, eu choro, eu clamo, mas parece que Deus não me ouve. E aí depois tem a resposta de Deus, né? Que depois você pode olhar na internet. Mas é exatamente sobre essa fase. Essa fase difícil, do silêncio de Deus. Onde você fica um pouco perdido, né? Quando a gente não ouve a voz do Senhor, a gente fica um pouco perdido. Por onde eu vou, né? E às vezes até vem alguma condenação. Será que eu fiz algo de errado? Então é sobre isso que nós queremos falar com vocês hoje. Exatamente. Sobre o silêncio de Deus. Exatamente. E gente, o silêncio, ele é que... Tocaram a campainha, mas... Ah, deixa eu ver. Tocaram a campainha. Ao vivo é assim mesmo, tá gente? O silêncio, gente, de Deus, ele é cruel. É cruel. Mas ele revela algo incrível. Que você vai saber hoje, meu irmão, minha irmã. Quando você não escuta a Deus, eu te pergunto. Pra onde você corre? Quando você não... Deus ali não fala na palavra, você não escuta Ele no teu coração. Pra onde você corre? Pros amigos? Pra murmurar com os amigos e reclamar? Você se aquieta? Fica neutro? Ou você persevera em oração? O que você faz quando Deus se aquieta, meu irmão, minha irmã? Porque essa postura é muito, é muito importante. Deus conhece as pessoas, meu irmão, minha irmã, quando Ele para de falar com elas. Olha só, gente. Deus, Ele conhece as pessoas quando Ele para de falar com elas. Sabia, gente? Sabia disso? Quando Deus para de falar com alguns filhos, Ele começa a entender para onde esses filhos correm. Gente, o primeiro efeito do silêncio de Deus que Ele traz para a nossa vida é algo extremamente importante. É a autoanálise. Uma reflexão profunda sobre sua vida. Nós começamos a questionar, assim, por que isso está acontecendo? Gente, eu passei por isso. Eu fiz essas perguntas. O que eu fiz de errado? Por que Deus não me responde? Senhor, me dá uma palavra. Ele não me dá uma palavra, não me dá uma profecia, não me dá um sinal. Que tipo de vida que eu estou levando para o meu pai não falar comigo? Olha só, gente. Começa uma autocondenação. Gente, em nossa vida cotidiana, quando alguém faz silêncio, às vezes, conosco, não quer dizer que essa pessoa está chateada ou se invigando de nós, não, gente. Mas ela está fazendo, de alguma forma, você se autoanalisar. Não necessariamente, gente, essa pessoa está te desprezando, não. Então, às vezes, gente, isso está acontecendo para que você encontre uma verdade sobre si mesmo. Você pode começar a lembrar de coisas que você possa ter feito em algum momento da tua vida e que está gerando esse silêncio, meu irmão, minha irmã. Quando Deus para de te responder, quando Deus para de falar por algum tempo, quando Deus fica em silêncio, meu irmão, minha irmã, Provavelmente, está provocando algo em você. E é essa autoanálise. Para, pensa, analise sua vida. Como é que está sua vida sentimental? Como é que está sua vida material? Como é que está sua vida como esposa? Como marido? Tua vida como pai? Como mãe? É uma autoanálise, meu irmão, minha irmã. Olhar para dentro de si e se autoanalisar. João, livro de João, capítulo 11, versículo 42, diz o seguinte. Jesus levantou os olhos para o céu e disse, Pai, graças te dou porque sempre me ouves. Gente, essa palavra aqui, gente, é muito interessante. Aqui é o seguinte, ele fala, Deus sempre ouve, gente. Mas nem sempre, mas nem sempre ele responde. Ele sempre vai te ouvir, mas nem sempre ele vai te responder. Gente, o silêncio, como eu disse, ele gera essa auto-reflexão. E existem pessoas que não, gente, não param para se autoanalisar se Deus não ficar em silêncio por um tempo, gente. A pessoa não para, deixa a vida me levar. Então, quando Deus fica em silêncio, gente, nós ficamos procurando o motivo pelo qual ele parou de falar conosco. Aí que vem o problema, meu irmão, minha irmã. Nós somos auto-punitivos. E a gente fica perguntando, Deus, o que eu fiz de errado? O senhor está triste comigo? A auto-piedade come... Gente, vem com força, né, irmão? A auto-piedade. Gente, a gente acha que Deus está castigando a gente. Aí que vem o problema da religiosidade. Aí que vem o problema de você seguir as pessoas erradas. Porque aí você fala... Tem alguns canais aí que falam que você tem que clamar, virar a noite, clamar para Deus te responder até que se rompa o céu. Gente, isso não existe. Nós vivemos uma nova aliança. Jesus morreu numa cruz por nós e já nos deu tudo através da obra consumada da cruz. O que nós temos que fazer nesses momentos de silêncio de Deus é olhar para Jesus. E independente de você ouvir ou não a voz dele, ou sentir Deus, porque as pessoas querem sentir a presença, né? Eu quero sentir... Gente, eu sentindo a presença, eu ouvindo ou não a Deus, eu creio nele e acabou. É fé, não é sentimento, não é emoção, gente. Eu creio que ele existe. Eu creio que ele realmente já tem um plano perfeito para mim. E eu tenho que me apropriar pela fé para viver isso, meu irmão, minha irmã. É exatamente isso, gente. E a palavra do Senhor, ela nos diz, ela nos assegura que Ele sempre estará conosco. Ele sempre estará. E mesmo quando você não ouve, você precisa crer. Exatamente. Mesmo quando você não ouve, você está de Senhor, eu sei que o Senhor está aqui. Continue fazendo. Muitas vezes também, a gente acha que Deus não está nos ouvindo, porque Deus não está fazendo a nossa vontade. Exatamente. Porque a nossa vontade é prejudicial para nós mesmos. E você está ali pedindo a Deus, Senhor, faz isso, faz isso. E Ele não está te ouvindo. Ele não está te ouvindo. Não é que Ele não esteja ouvindo. Ele não está te atendendo. Mas é para o seu bem. Então, só silencie e espera o tempo dEle na sua vida. E continua, continua se apropriando de tudo que Ele já conquistou por você. Continua louvando, continua adorando. Exatamente. Então, mesmo no silêncio de Deus, continua. Eis que estarei convosco todos os dias. Exatamente. Até os fins dos tempos. E, gente, eu, como Thaís, nós sentimos na pele o silêncio de Deus. E na época, gente, eu não compreendia muitas coisas. Eu ficava muito confuso com isso. Eu desconhecia a nova aliança. Eu era um bebezinho cristão ainda. Né, gente? Eu ficava me autopunindo. Eu ficava pedindo perdão de pecados que eu já tinha pedido perdão. Que eu já tinha confessado. E eu ficava pedindo perdão. Eu ficava assim, será que Deus perdoa aquele meu pecado? Eu acho que Ele não me perdoou. Por isso que eu não estou ouvindo a voz dEle. Ele deve estar chateado. E eu continuava pedindo perdão pelo que Ele já tinha me perdoado, gente. Eu sei que pode ter pessoas passando por isso hoje. Então, meu irmão, minha irmã, olha só. Deixa eu falar uma coisa pra você. Era atormentador o silêncio de Deus. Era algo incrível. Era horrível. Aí, o que eu fazia, gente? Eu ficava orando sem cessar. Eu virava a noite. Ficava a madrugada toda. Só que, gente, orando da forma errada. Sem ter uma comunhão, uma conexão com Deus. Mas aquela oração em desespero. Querendo mais as mãos de Deus. A verdade é. Exatamente. Querendo que Ele resolvesse o meu problema, gente. Sim, esse é o problema. Eu desconhecia a nova aliança. Não entendia a profundidade da obra consumada da cruz. Gente, com isso eu comecei a... O que eu comecei a fazer, então? Falei, cara, tem alguma coisa. Eu vou começar a buscar mais a Deus. Eu fiz algo ao contrário que, às vezes, as pessoas não fazem. As pessoas entram em desespero. Eu não. O que eu fiz? Eu comecei a ler mais a palavra. Eu comecei a escutar mais pregações. Eu comecei a ler mais livros. Eu comecei a jejuar. Mesmo da forma errada, que eu jejuava errado. Hoje eu sei como é que tem que jejuar. E, gente, eu ficava em conexão com Ele. Eu quis conhecer Deus mesmo no silêncio. Eu falei, independente de Ele ficar quieto ou não, eu vou buscá-Lo. E foi isso que mudou minha vida, gente. Eu me lembro que, nesse momento do silêncio de Deus, que é o momento que você não entende mais nada, você fica perdido. Eu me silenciei também, sabe? Eu fiquei mais quietinha. Porque, logo no início, eu falava muito com as pessoas. Não, vocês vão ver o milagre. Vai ser assim, vai ser... E, nesse momento do silêncio de Deus, eu aprendi também a me calar. E ficar quietinha, sabe? Só ali orando, orando. Eu lembro que eu botava o João para dormir. O meu deserto se deu da gravidez, parto e pós-parto. Então, eu botava o Joãozinho para dormir e ninava ele e estava ali, orando, 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 falando a palavra. Mas quietinha, no meu quarto, sabe? E aí, eu passei a falar menos com as pessoas. Eu fiquei mais, realmente, reflexiva. E foi um tempo muito bom, um tempo de aprendizado também. O deserto é difícil, o silêncio é mais difícil ainda, mas tudo isso está te amadurecendo. Você vai saber, você vai perceber isso. Exatamente. O irmão perguntou assim, qual que é a melhor forma... Gente, na verdade, meu irmão, minha irmã, essa live não é de pergunta e resposta, tá? Eu não tenho como responder as perguntas aqui, senão a gente vai fugir totalmente do tema da live. Então, gente, eu não tenho como responder as perguntas. Eu só vou falar aqui, o irmão perguntou, como jejua, tem oração sobre o jejum. Ou tem um vídeo. Ou melhor, tem vídeo sobre o jejum, chamado Jejum na Nova Aliança, na série Está Consumado. Vai lá, procura e assiste. Que é uma hora para falar de jejum. Então, se eu cortar live e falar de jejum aqui, vai fugir do silêncio de Deus. Tá bom, gente? Então, vai lá e procura. Tem lá, tem um vídeo completo sobre o jejum na Nova Aliança. Mas, olha, se você nunca leu a Bíblia, eu te aconselho a ler a Bíblia pelas cartas de João. Primeira, segunda, terceira João é simples, é fácil. Fala do amor de Deus. Depois, compra uma Bíblia de estudo. Bíblia de Genebra, Bíblia da Joyce. Isso vai te ajudar a contextualizar o que você está lendo. E o terceiro, que deveria ter sido o primeiro, é, entra no seu quarto e deixa o Espírito Santo te mostrar as verdades que estão ali, tá? O Espírito Santo, ele conduz. Eu já vi pessoas analfabetas aprenderem a ler a Bíblia só com ela e o Espírito Santo. Exatamente. E, gente, depois desse período atormentador que você passa no tempo de silêncio de Deus, Deus começou a falar comigo de uma forma poderosa através, principalmente, gente, da palavra dEle. Eu comecei a ser dirigente no estudo e leitura da palavra de Deus. E ali eu comecei a ouvir a voz de Deus no meu coração me revelando tesouros incríveis, gente. Também nesse período, depois do silêncio de Deus, aquele silêncio que atordoou a minha mente, pessoas vieram falar para mim de profecias. Pessoas me entregaram profecias. Uma delas foi minha irmã. Gente, pregações que tocavam na minha alma. Parece que aquele cara estava falando comigo. Acho que já deve ter acontecido com você. Pode falar, amor. Não, estou lembrando que eu lembro como o silêncio de Deus terminou na minha vida. Na verdade, o silêncio dEle finalizou quando eu conheci o Vinícius. Quando eu conheci o Vinícius, parece que abriu, assim, uma porta e Deus falou assim, é esse o caminho. E a gente chorou bastante. Aí um mês, um mês não, acho que uns 15 dias ou um mês depois, a Regina, Deus usou a Regina para abrir o leque daquilo que Ele ia fazer. Inclusive, de onde a gente estaria hoje, Ele não falou a cidade, mas Ele falou que seria distante das nossas famílias e que Deus ia usar muito a gente nessa cidade. Exatamente. E a gente aguarda por isso, né? Já tem acontecido. Mas o silêncio de Deus terminou de uma forma linda. Ele me mostrando qual era o meu propósito. Exatamente. Aí você tocou no assunto aqui que nós vamos falar. Que realmente o silêncio de Deus, Ele tem como propósito você, de alguma forma, encontrar também o seu propósito. Que é um nível. O silêncio de Deus, gente, é um período que você está se preparando. Ele vai nos preparar para subir um degrau a mais para ir para um próximo nível, gente. Foi o que aconteceu comigo e com a Thaís. O silêncio de Deus não é castigo, até porque Deus não castiga a gente. Mas uma preparação para a melhor fase da tua vida. Você pode ter certeza disso. É exatamente isso. Tem uma frase, é outra música sobre o silêncio de Deus, que o autor fala assim, Eu aceito, Senhor, o teu silêncio e os planos que o Senhor tem para mim. Entendi que ao invés de falácias, por ser sábio, tu preferes agir. Então, o silêncio de Deus... É lindo, irmão. É, o silêncio de Deus. É lindo. Essas músicas marcaram o meu deserto, né? Eu ouvia bastante. Então, meu querido, Deus está preparando algo maravilhoso para você. O silêncio de Deus, geralmente, é uma das últimas fases. E é quando o Senhor realmente está ali, preparando e te moldando, né? Finalizando essa obra, para que você possa realmente receber esse presente, que é a terra prometida. Receber e saber, né? Desfrutar. Não jogar fora. Exatamente. Gente, nós temos o exemplo de Jesus, gente. Jesus estava naquela cruz. No pior momento da vida dele, com os cravos nas mãos, nos pés. Ele tinha sido obediente o tempo todo, nosso amado Jesus. Ele fez tudo certinho. E no momento que ele mais precisou, meu irmão, minha irmã, ele gritou assim, Senhor, Senhor, por que me abandonaste? Por que o Senhor me desamparou... Desamparou. Desamparou, papai. Imagine Jesus na cruz, papai, o Senhor me desamparou. Eu fiz tudo certo. Eu resisti à tentação. Eu fiquei 40 dias no deserto. Eu resisti a Satanás. Eu treinei aqueles 12 homens discípulos, como o Senhor falou. Tudo que o Senhor me pediu. Gente, eu estou falando... Eu imagino que isso passou pela cabeça de Jesus. Eu fui fiel até a cruz. E eu estou aqui. Cadê você, papai? Gente, por que eu não escuto a sua voz, pai? Gente, Jesus passou pelo silêncio de Deus. E Jesus morreu naquele momento sem escutar a voz de Deus. Deus ficou em silêncio para o seu filho muito amado. Mas você vai saber o propósito disso daqui a pouco. Fala, amor. Não, é porque naquele momento, na verdade, o que aconteceu com Jesus... O que aconteceu com Jesus é porque naquele momento ele foi separado de Deus, realmente. Exatamente. Ele não se calou por quê? Porque sobre Jesus caiu todo o peso do pecado. Ele se tornou pecado. Ele se tornou pecado. E Deus, ele não consegue ter conexão com o pecado, porque ele é totalmente santo. E o que é santo não pode se comunicar com o pecado. Então, Jesus, naquele momento, ele foi separado do pai. E ele fez essa exclamação. Mas, deixa eu te falar, você não está sendo separada, nem separada do pai, não. Jesus está aí com você, do seu lado. E em breve você vai entender os propósitos dele para a sua vida. Gente, na verdade, o silêncio de Deus eu considero como uma das últimas etapas antes do maior cumprimento da promessa da tua vida. Porque comigo foi assim, gente. Eu passei por esse período de silêncio profundo de Deus durante um bom tempo. E logo depois as coisas aconteceram e fluíram na minha vida. Antes do maior propósito da minha vida, foi um grande silêncio. Então, eu creio que isso aí é uma forma de Deus trabalhar no nosso coração, gente. E até por isso que essa live sobre o silêncio, ela só veio agora, né? A gente já está caminhando para o final do deserto. E essa é uma das últimas etapas, né? Passar por esse silêncio e manter a sua fé. Em meio a esse deserto. Em meio a esse silêncio ensurdecedor. Exatamente. E, gente, quando Deus fica em silêncio, eu te pergunto agora. O que você faz com o teu livre-arbítrio? O que você faz, gente? Qual a tua atitude no silêncio de Deus? Entendeu? Isso é muito importante, gente. Deus, ele está... Ele está muito fora da nossa caixinha, gente. Ele faz do jeito dele. Ele faz da hora dele. Ele faz da forma dele. Ele fala quando ele quer, quando ele não quer. Ele não fala. Gente, não queira entender. Creia somente. A gente quer entender muito a Deus algumas coisas, alguns mistérios que a gente nunca vai entender. A gente só tem que crer, meu irmão, minha irmã. Que ele verdadeiramente está com você nesse silêncio. Mesmo que ele não está falando com você, mas ele está com você nesse silêncio. Irmã, quando está muito difícil, você sabe o que eu faço? Eu me ajoelho e começo a agradecer a Deus pela obra consumada da cruz. Exatamente. Eu me ajoelho, olho para mim e falo, Senhor, obrigado. Eu só estou aqui porque o Senhor morreu por mim. Eu só tenho esperança porque o Senhor morreu por mim. Se não, Senhor, eu não teria nenhuma esperança e nenhuma alegria. E ali eu começo. Eu coloco uma música no celular. Eu fico quietinha, sabe? E só louvando a Deus. E só agradecendo a Deus. E às vezes o Senhor vai falando comigo. Às vezes eu leio a palavra. Então, a dinâmica com qual essa relação se dá, ela é individual de cada um. Deus vai falar de uma forma individual. Mas o que eu faço é isso. Talvez isso possa te ajudar. Exatamente. Gente, olha só. Jesus, ele estava lá na cruz, naquele último suspiro dele. E a vida dele foi entregue. Jesus, ele entregou a sua vida. E sem escutar a voz do Pai naquele momento. Porque ele estava separado do Pai. Como Thais explicou. E ele vai cumprir o seu maior propósito. Que era morrer e ressuscitar pela humanidade. Por mim e por você. E ele fez isso no silêncio de Deus. Gente, isso tem um significado muito profundo na nossa vida. Existem pessoas que quando Deus não fala, não responde. fica correndo para lá e para cá, igual uma barata tonta, gente. Não sabe o que fazer, fica desesperado. E fala um monte de besteira. Agora, essas pessoas não têm fé, gente. Uma total falta de fé, uma imaturidade cristã. Não confia num Deus que serve, gente. Você não tem que sentir, ouvir Deus para crer que ele está fazendo algo, gente. Para que, na verdade, Deus já fez tudo através de Jesus. Então, meu irmão, meu irmão, e outra coisa que ele fala. A graça dele basta para que você suporte esse silêncio que está passando aí na sua vida. A graça dele nos basta, como ele falou para Paulo. Gente, você não precisa ouvir a voz de Deus para ter fé nele. Ou você confia, ou você não confia. Gente, como o Vinícius acabou de falar, não corre para ninguém, não. Quando você não conseguir ouvir a Deus, não vai correndo perguntar para o seu pastor, perguntar para a sua mãe, perguntar para o seu... Não vai, gente. Se silencie também, se recolha. Não vá ficar ouvindo, porque isso só vai confundir mais você. Um monte de opinião furado. E não é esse o propósito. Não é esse o propósito do silêncio de Deus. Na verdade, gente, na palavra dizem em Eclesiastes, é bom que nós tenhamos conselheiros. Só que, gente, cuidado com quem você vai se aconselhar. Às vezes você está com um problema no seu casamento, aí você vai se aconselhar com uma amiga que está com um casamento pior que o teu. Então, gente, a pessoa não tem noção. E eu sugiro às pessoas, eu dou o meu conselho. Gente, muito melhor do que você falar com qualquer pessoa, por mais ungida que aquela pessoa seja, é muito melhor você entrar no secreto e falar com ele. Porque ele ouve. Eu não quero dizer que, como o Vinícius acabou de falar, a questão do valor dos conselheiros, Provérbios até nos fala sobre isso, sobre na multidão de conselhos existe sabedoria. Só que você precisa saber se você está dependente dos conselhos do outro. É isso que eu consigo diferenciar hoje. Eu consigo ouvir minha tia, eu consigo ouvir minha mãe, eu consigo ouvir o Vinícius, mas a voz que prevalece é a voz de Deus. E eu não sou dependente do conselho de ninguém. Entende? Existe uma diferença. Existem pessoas que são dependentes da opinião alheia. Exatamente. Essa dependência precisa ser cortada. Então, ouvir, tudo bem. Ouvir o conselho, tudo bem. Mas a última palavra mesmo é do Senhor e você não pode ser dependente. Se você for, tem alguma coisa errada. Gente, eu fiz um desenho aqui que não dá para mostrar, não. Eu fiz um desenho que Deus me deu, um desenho, um sonho. E é exatamente o que a gente está falando aqui. A gente fica dependente de intermediários. O que acontece, gente? O Vinícius, a Thaís, os pastores, o cara que prega o Evangelho, o padre, o missionário, seja quem for, uma pessoa que está ali, né, representando, de alguma forma, falando a palavra, alguém que você admira muito, que você vê que tem sabedoria. Gente, essa pessoa não é mediador. E as pessoas usam essa pessoa como mediador. O único mediador entre você e Deus é Jesus, gente. Essas pessoas são conselheiras e apontam Jesus. Se essas pessoas ficarem e falarem para você que você tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e não apontam Jesus, gente, elas estão fazendo o trabalho de mediadores. Isso é muito perigoso, meu irmão, minha irmã. Porque essas pessoas, elas, a mesma unção que essas pessoas, que você fica olhando, que fala que é ungido, que é sábio, você tem a mesma sabedoria e a mesma unção em você. Então, eu, gente, eu sempre falo, às vezes as pessoas, eu tento entregar mastigado muitas coisas, mas muitas coisas eu falo, gente, vai estudar, vai ler a palavra. Eu aponto Jesus, não dependa do que eu falo. E tudo que o Itaís falar aqui, acaba lá e vai para o joelho. Senhor, isso é verdade, Espírito Santo? Sabe por quê, gente? Eu e Itaís não revelamos verdade. Nós abrimos a boca e falamos. Só quem revela o teu coração é o Espírito. Então, o que eu falar aqui, o que Itaís falar, não tome como verdade, meu irmão, minha irmã. Vai lá para o secreto e pergunta ao Espírito Santo. Que Ele vai falar para você o que é certo e o que é errado. Por isso que muitas pessoas, quando me procuram no WhatsApp, querendo saber sobre devem separar, não devem separar, o que o marido fez isso, o que fazer, eu sempre levo essas pessoas a entenderem o lugar dela de intimidade com Deus. a entenderem que elas precisam desenvolver isso. Lógico, tem casos que é muito claro. Só que na maior parte dos casos, eu não vou dar a minha opinião. Porque a minha opinião é a opinião da Thaís. É uma opinião humana. Mas eu não sei os planos de Deus. Por quê? Porque Deus não cabe na minha caixinha. Exatamente. Às vezes eu posso te apontar um caminho, mas Deus está pensando em algo totalmente diferente. Quando aconteceu a separação na minha vida, eu entrava nos canais do YouTube e o pessoal estava lá, não, Deus vai restaurar, porque Deus é a favor da família, falando um monte de coisa. Não tinha barbaridade. Gerando um monte de expectativa. E sabe o que aconteceu? Deus não agiu daquela forma. Deus não foi convencional na minha história. Tem muitos casamentos que são restaurados, sim. Tem muitas histórias. Mas, gente, cada pessoa é uma pessoa. Exatamente. E você precisa descobrir em Deus o seu propósito, o seu lugar aqui na Terra, qual é a sua função. Como, Thaís, indo para o seu quarto e passando tempo na presença do Senhor, se sentindo amado por Deus, né? Quando você acordar, eu aconselho isso para todo mundo, gente, faça esse exercício. Quando você acordar, imagine Jesus do seu lado. Pela fé. Pela fé. Eu sempre olho para a porta, eu sinto. E aí, a gente começa a sentir mesmo. Tem umas cadeiras aqui que eu vejo ele sentado. Aqui no escritório. A presença de Deus. É lindo. A palavra fala que o Senhor vela o seu sono. Isso está escrito. Eu não lembro o versículo, mas está lá em Salmos. O Senhor vela o seu sono. Ele passa a noite ali do seu lado. Quem é mãe, quem é pai, já velou o sono do filho, sabe como é. E de manhã, quando você acorda, ele está ali. Só que você está tão distraído com outras coisas que você não consegue perceber a presença de Deus. Exatamente. Ali te amando, sabe, nos primeiros momentos da manhã. Então, minha função e a do Vinícius é apontar Jesus. E aí, quando você cria atividade com Jesus, pronto. Show de bola. Nós somos grandes amigos. Gente, eu tenho pessoas aqui que eu tenho uma amizade mais próxima, com a Mari, né. Gente, a Mari já foi, gente. Ela me ouve, ela está na live aqui, a gente troca ideia, a gente conversa, mas ela anda com as próprias pernas com Jesus. Ela é o Tales, o marido dela. Às vezes, ela pode me pedir um conselho, até eu já pedi conselho a Mari, a gente é amigo. Então, gente, já foi. Então, meu irmão, meu irmão. Nós não queremos ser intermediários. Nunca. O problema é esse que acontece nas igrejas, gente. É a maioria. Não estou falando em todas. As pessoas querem que vocês fiquem dependente do pastor, dependente do pregador, dependente daquela pessoa. Aí você fica escravo, gente. Você saiu da escravidão do pecado do Egito e entrou na escravidão da religião. Como é que você vai ter comunhão com Deus, gente? Gente, sabe o que acontece? Hoje eu estava falando com a Thaís sobre isso. Meu irmão, meu irmão, algo que é muito sério. Quando você tiver esse despertar na sua vida, por exemplo, aqui. Eu vou falar de Abrão. Tipo assim, você está aqui. Vamos supor que essa caneta aqui seja Deus. E essa caneta preta é Jesus, gente. Ou melhor, essa caneta preta é você. Aqui, Deus. Gente, na antiga aliança, Deus se movia para você. Olha só. Deus se movia a você. O que acontece? Você pecava, castigo. Você pecava, praga. Aí, tinha um intermediário aqui, que era Moisés, que era o sumo sacerdote, na época, né? Ou Moisés, ou o sumo sacerdote, que fazia sacrifícios para a paz igual pecado. Gente, o que a nova aliança fez? Pega uma outra caneta. Amor, bota aí a caneta no meio. Aqui. Aqui está Deus, nessa caneta. Aqui é você. E Jesus, essa caneta aqui, que a Thaís está segurando o meio. Gente, o que aconteceu na nova aliança? Deus Pai fez uma aliança com Deus Filho. E nós entramos nessa aliança pela fé, em Cristo. Ou seja, Deus está parado, gente. E o que eu mais ouço aí, hoje eu ouvi um canal de oração, que a pessoa assim, Deus se mova em direção aos meus irmãos. Gente, Deus não se move mais. Deus já fez tudo em Cristo. quem tem que se mover é você, em direção a Jesus. Aqui, gente, amor, você tirou Jesus da jogada. Jesus aqui, você tem que caminhar em direção a Jesus, meu irmão, minha irmã. Por quê? Porque você está nele. A ira de Deus já foi lançada totalmente sobre Deus. Deus, aqui, já derramou a ira. Jesus se tornou pecado, gente. E ele, ele, nós estamos em Cristo, e Cristo em nós. Então as pessoas, Senhor, vamos orar para que Deus se mova a nosso favor. Sabe o que que é isso, gente? É um bando de preguiçoso que não quer buscar Jesus e quer ficar esperando Deus fazer. Ah, Deus vai se mover, então eu vou ficar aqui. Gente, pelo amor de Deus, sabe o que que acontece? Um dia eu estava ali orando com Jesus, eu estava indignado por causa disso, essas orações de autopiedade. Rapidinho do Pedro. Rapidinho. Essas orações de autopiedade, gente, sabe o que que aconteceu? Jesus falou, tipo assim, não esquenta a cabeça não. O meu povo não quer conhecimento. O povo não quer estudar a Bíblia, gente. Não quer estudar a nova aliança, não quer conhecer. Então fica com essas orações de autopiedade que Deus vai se mover. Deus não vai se mover. Nada vai acontecer. Você vai ficar triste e a tua vida vai ser frustrada. Então, meu irmão, minha irmã, nós, cristãos, temos que tomar vergonha na cara e fazer a nossa parte. Nós somos ativos. nós temos que agir e nós temos que caminhar a Jesus, caminhar para Ele, em direção dEle. E aí sim, tua vida muda, meu irmão, minha irmã. Desculpa o desabafo. Gente, eu sou meio sanguíneo com essas coisas. A gente fica muito sanguíneo quando ele fala desse assunto, mas eu tenho uma visão um pouco diferente. Eu vejo que muitas pessoas fazem errado porque foram ensinadas de uma forma errada, sabe? e assim que essas pessoas encontram a verdade, elas mudam. Lógico que não é fácil mudar. Você vai ter que combater a incredulidade do seu coração. Mas eu tenho certeza que aqueles que são de Deus, eles ouvem a voz do Senhor e logo identifica. Exatamente. E eu tenho certeza que nós e vocês, juntos, nós vamos levar a verdade ao mundo e as pessoas vão conhecer o amor de Deus e serem alcançadas por esse amor. E as vidas vão ser transformadas, eu creio. Exatamente. Gente, e dentro desse tema que nós estamos falando, nós temos também o exemplo de Abraão, gente. Abraão, amor, você lembra aquela de fato, né? Que ele caminhou três dias com Isaac, o filhote dele, filhinho dele, tanto amado, o filho da promessa, de mão dada com ele e levando ele para o Monte Muriá com a palavra de matar ele. Que Deus mandou matar o filho. Gente, olha que loucura. E nesses dias, gente, nesses três dias, Deus não falou absolutamente nada com Abraão. Nada. Imagine como Abraão ficou, gente. Ele havia orado por aquele menino, era o sonho. Ele era o profeta das nações. Aquele garoto era o filho da promessa. e a esposa e a esposa Sara pediu tanto por aquele filho. A criança, gente, era a promessa de Deus para eles. E, gente, Isaac no caminho falou, pai, o que está acontecendo, pai? Gente, o que está acontecendo? A gente vai fazer um sacrifício? Mas cadê o sacrifício? Mal sabendo que ele era o sacrifício, gente. Abraão teve que suportar as perguntas da promessa de Isaac e o silêncio de Deus ao mesmo tempo. O silêncio de Deus, né? E aí, depois, o que aconteceu? O que aconteceu? É, exatamente, Deus estava provando o coração de Abraão e Deus viu a fidelidade de Abraão. Então, Abraão estava pronto. Exatamente. E você? Você está pronto? Você está pronta? Você que está passando pelo silêncio de Deus, você está pronto? Exatamente. Gente, muitas pessoas que estão ouvindo aqui estão passando por esse período de silêncio. Não sabem que falta muito pouquinho, meu irmão, minha irmã, para a promessa se cumprir na tua vida. Vai depender da sua forma de reagir a isso. Você que está ouvindo agora, eu te afirmo, se Deus está em silêncio na tua vida, meu irmão, minha irmã, você está a um passo de um cumprimento de propósito na tua vida. Isso aconteceu comigo. Isso é caso bíblico, gente. Daquilo que Deus vai colocar na tua mão, que você vai ficar assim, é isso, senhor, é isso que eu quero que você faça. Você passou na prova, filho. Só que, sabe isso que você imagina? Não vai ser assim, vai ser muito melhor. muito melhor. Gente, eu esperava A, ele te dá, eu esperava X, ele te faz 10X, e você fica, é tudo isso, papai? É assim que ele faz, meu irmão, minha irmã. Mas se você não tiver preparado, é melhor você nem receber, porque você vai jogar uma grande oportunidade fora. Exatamente. Nesse período de silêncio, ele só quer saber, gente, para onde você vai correr? Para onde você vai correr? Ele quer saber, gente, você é daqueles que se tranca no quarto, e fica lá buscando intimidade com o papai. Eu lembrei do, do Tiago, Tiago Brunet, né, que ele falou sobre o silêncio de Deus, foi, isso foi muito esclarecedor para a gente. Exatamente. O testemunho, quer falar, amor, sobre o testemunho? Não, pode falar, eu não lembro. O Tiago, por que eu quero falar Tiago? Acho que eu tinha que ter feito o aquecimento vocal antes. O Tiago Brunet, gente, foi um pastor também que a gente ouviu bastante. Não existe problema em você ouvir os pastores, em você buscar o conhecimento de outras fontes, né, a gente ouve muito o Reinhard, a gente ouve muito vários pastores que a gente gosta. A questão é você não ser dependente do homem. E tem o filtro da nova aliança, né, que é o que eu trabalho hoje. E levar tudo para Deus, Senhor, é isso, né, às vezes a gente fica perdido nesse meio de tantas informações. E o Tiago Brunet, ele fala sobre a época do silêncio de Deus na vida dele. E aí, ele diz que Deus mandou ele fazer uma coisa, ele ficar calado, ele ficou calado, ele escolheu cinco dos melhores amigos dele e ele se calou durante meses, não ligava, não falava, com esses amigos, se calou com esses amigos. E ele viu a atitude de cada um desses amigos. Teve um que foi fofocar, falar assim, o Tiago não está mais falando comigo, foi fofocar para o outro, né, será que está acontecendo alguma coisa? O outro se afastou dele, sabe, entendeu que ele não estava mais gostando, se afastou, eu não lembro de todos os exemplos não, mas eu vou lembrar do terceiro exemplo que marcou muito, que foi um amigo que só ligou para ele e falou assim, Tiago, eu estou aqui, se precisar, eu estou aqui, ponto. E respeitou o silêncio dele, não se sentiu inferior, não se sentiu não amado, desprezado, ele não se sentiu isso, ele tinha convicção da amizade do Tiago, de quem o Tiago era. então ele simplesmente ligou o Tiago, se precisar, eu estou aqui e ficou em paz. E esse é um grande exemplo para você e para mim, para a gente, a gente tem momentos também que Deus não fala com a gente. Exatamente. E esse é um grande exemplo, no momento que Deus não falar para nada com você, você só fala, Senhor, eu estou aqui, eu continuo te servindo, eu continuo te obedecendo, não vai se revoltar, não vai falar com outras pessoas, sabe, então é só, esse foi um exemplo muito bom, muito... E na verdade, os outros amigos, eu lembro de outros dois, teve um que começou, ficou chateado com o Tiago e foi falar mal dele. Foi falar mal dele, falou mal dele, foi fofocar dele. O outro foi pior ainda, botou nas redes sociais que o Tiago estava amarrento, que estava famoso, então gente, o silêncio de Deus, ele provoca a reação em você. Qual reação que você vai ter? Qual reação que você vai ter? Então, meu nome, é muito importante. Nossa, Tem muitas pessoas fazendo perguntas, sabe, na live, como o Vinicius falou, se a gente for responder, a gente vai acabar saindo do tema. Vamos fazer um dia desse, uma de perguntas e respostas. Uma live de perguntas e respostas e também vocês podem deixar nos comentários também, as perguntas de vocês. Mas a gente vai fazer uma live de perguntas e respostas e falar com vocês. Eu aviso com antecedência, você deixa as perguntas com antecedência algumas lá no Telegram ou no grupo do WhatsApp. Gente, nós temos grupos do WhatsApp e do Telegram, se inscreve aí. Está aí na descrição. Gente, quando nós passamos por tribulações pesadas na nossa vida, o que acontece no silêncio de Deus? A gente começa a botar a culpa nele. Isso aí que é complicado, né amor? O silêncio de Deus, ele desperta tanta coisa em você e ele desperta também o seu lado emocional. Como é que você está emocionalmente? Porque você, gente, passa aquele silêncio de Deus, você começa a ver como está o seu estado emocional. Então, além de saber para onde você corre, desperta onde está o seu lado emocional. Então, é muito importante. Daqui a hora, as pessoas não vão mais cometer esse erro, porque elas já estão aqui. Quem está ouvindo essa live aqui e quem vai ver depois, vai saber qual é o propósito do silêncio de Deus e vai agir corretamente, né? E vai passar, vai ser aprovado. Exatamente. Nessa aprovação aí. Grupo do WhatsApp, Telegram, está na descrição da live. Aqui, setinha, gente. Tem um monte de coisa ali na setinha. Então, algumas pessoas dizem que quando Deus está em silêncio, ele está trabalhando, ele está trabalhando nos detalhes. É igual um oríveis, que está ali preparando a joia. A pessoa que está trabalhando, ela não fica de tititi, ela não fica conversando, ela está ali concentrada, né? E é exatamente isso. Veja o silêncio de Deus por essa ótica, né? Veja, creia, porque essa é a verdade. Creia que Deus está trabalhando ao seu favor. Essa música que eu cantei, que eu falei para vocês antes, ela fala isso, né? Se o Senhor tem ficado em silêncio, essa é uma grande prova de amor, né? E é exatamente, ele está trabalhando ao seu favor. Então, gente, três coisas que o silêncio de Deus te leva. Três, que nós falamos aqui. O silêncio de Deus te leva a uma auto-reflexão para você analisar a sua vida, como está, que eu falei logo no começo da live. O segundo ponto, para onde você vai correr. E terceiro, vai revelar o nível das suas emoções. Como está o seu coração? Então, gente, grave bem isso. E quando você revela, quando isso acontece, gente, você tem que saber como vai combater isso. E isso nós falamos aqui. Você tem que olhar para Jesus, olhar para a obra consumada da cruz e entender que o silêncio de Deus é para que você chegue em um novo nível. Não é para você ficar desesperado e correndo para lá e para cá. Tá bom, meu irmão, minha irmã? Deus está, gente, isso é um teste. E através do silêncio dele, vai te levar para um próximo nível. Deus te fala hoje, saiba lidar com o meu silêncio, filhote. Saiba lidar com o meu silêncio. Corra para mim, faça uma alta análise da sua vida, veja como está seu coração. É isso que ele fala para você. Se analise, veja o seu coração, o que você tem que mudar, olha para mim, olha para o meu filho, o meu filho está aqui, eu te dei ele, ele morreu por você, levou todo o pecado, você tem tudo nele. Deus te fala isso hoje. Gente, e Jesus, ele morreu no silêncio de Deus. E por três dias nada aconteceu. Ele cumpriu o maior propósito dele, que foi morrer numa cruz. E ainda teve mais três dias de silêncio, meu irmão, minha irmã. É no tempo de Deus e não no seu tempo. Com Jesus, Deus silenciou por três dias, gente, depois que ele morreu. Mas quando o chamou, oh glória, ele chamou lhe da morte para a vida. Gente, ele chamou para esvaziar aquela tumba, para ir para a destra do pai, foi para fazê-lo sacerdote dos sacerdotes para sempre, meu irmão, minha irmã, sobre todas as nações da terra. E foi para transformá-lo em nosso Senhor e Salvador. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Gente, é bom demais. O teu maior propósito está depois do silêncio dele. Na verdade, o seu propósito está escondido atrás da sua dor e você vai viver ele depois do silêncio. Gente, é tudo, é tudo, você vai entendendo o quebra-cabeça, gente. Na verdade, eu não entendia muita coisa, eu fiquei perdido no deserto, gente. por muito tempo, mas eu comecei a tatear e procurar. Eu falei, eu tenho que descobrir isso aqui. E o meu foco de fé foi Romanos 12,2, renovar a mente. Eu falei, eu vou renovar a mente que eu vou viver o sonho de Deus. Só que, gente, eu pensava em sonho de Deus. Depois que eu descobri o amor do papai... Você não quer saber de mais nada. Não quero mais saber de sonho. Não quero saber de nada, gente. Depois que você desfruta do amor ágape do papai, do amor incrível que ele tem em você, você entende isso. Você não quer saber de acréscimo, você não quer saber de coisas, você desapega de tudo, você só quer ele e a presença dele, só o amor dele. Sabe o que acontece, gente? Você fala, Senhor, eu não quero nada, eu só quero o Senhor. Aí ele te dá, te dá, te dá, né, amor? É só a bênção. Só a bênção. Só a bênção. Você não está mais apegado àquilo. Só que aquilo você recebe, Senhor, obrigado. Mas tipo assim, e continua olhando pra ele, não é uma coisa que vai me vislumbrar, vislumbrar meus olhos, eu vou agradecer, claro, vou desfrutar. Gente, bênçãos são pra desfrutar. Desfrute das bênçãos que você recebe, mas não se apegue. É exatamente esse o caminho, ouvir a palavra, ter comunhão com os irmãos, um fortalecendo o outro, um edificando o outro, exercendo o amor que Jesus nos chamou pra exercer. E assim a gente vai prosseguindo. Dias difíceis, a gente redobra, redobra a oração, redobra a busca, redobra a gratidão a Deus. E vai seguindo. Deus é bom. E tudo vai dar certo. Tá tudo caminhando. Fique em paz. Ah, outro testemunho da Mindocas. No silêncio, Jesus, ele me tem aberto tantas portas por onde eu nunca pudesse ser, que nunca imaginei que pudesse ser aberto. Acho que ela quis dizer. Só glória. E é exatamente isso, gente. Gente, o preço que você vai pagar é desse tamanho. Perto da glória incomensurável. Gente, tem uma passagem que eu amo, é de 2 Coríntios 4,16, salvo engano. Que fala assim, que a tua dor, que é momentânea e ligeira, ou seja, vai passar rápido e vai acabar um dia. Né? A tua dor é momentânea e ligeira perto da glória incomensurável. Gente, glória incomensurável é que você não consegue medir o que você passa de sofrimento. Gente, você vai, quando você receber a glória incomensurável, você vai olhar assim, cara, essa dor não foi nada perto do que eu estou recebendo. Mas você tem que crer, meu irmão, meu irmão. É exatamente isso. E o Vinícius, ele está preparando um curso, né? Que vai ter base, a metanoia, que é essa mudança de mente. É quando a gente passa a ter realmente a mente de Cristo. E hoje eu estava dirigindo, levando o João na terapia que ele faz e eu estava ali falando com o Senhor, agradecendo a Deus por essa mudança de mente que eu tive. Exatamente. E é o que eu desejo que todo mundo tenha, porque é libertador, gente. É libertador. Quando tudo foi tirado de mim, quando eu entrei no deserto e já não tinha mais nada, o terreno que era sólido, ele simplesmente se desfez sobre os meus pés, sobre os meus pés, debaixo dos meus pés. E nesse momento, foi um momento de muita dor, mas foi um momento de muito aprendizado. E hoje, nada mais ocupa o lugar de Deus na minha vida. Eu sempre fui cristã, então eu sempre falei que o Senhor era o primeiro lugar, eu sempre falei que o Senhor era a minha fonte de alegria, mas era mentira. Era da boca para fora. Isso só passou a ser uma verdade na minha vida depois que eu perdi tudo, menos Deus, menos Jesus. Exatamente. E eu vejo pessoas sofrendo por conta do outro que deixou, eu vejo pessoas sofrendo por coisas materiais que perdeu e tudo que eu queria falar para essas pessoas é que ela precisa descobrir o amor de Deus, porque na hora que ela descobriu o amor de Deus, nada mais vai abalar, ela vai se tornar inabalável. Exatamente. Eu não preciso, eu tenho o Vinicius, mas eu não preciso do Vinicius para ser feliz. Se o Vinicius for tirado de mim, eu vou continuar feliz olhando para Cristo, Cristo é a minha alegria. Exatamente. E falar isso da boca para fora não adianta, você tem que viver, se desapegue, se desapegue desse mundo material, se desapegue das pessoas, se desapegue das coisas e descubra o amor de Deus, porque nesse momento você vai ser livre, nada mais vai tirar a sua paz nem a sua alegria. Exatamente. Gente, quando você vive a plenitude do amor de Deus, gente, é lindo, né amor? É tipo assim, você se sente amado o tempo todo, vai embora a rejeição, vai embora a ansiedade, vai embora a preocupação, vai embora medo, gente, vai embora tudo. É só o amor e você começa a fazer com que esse amor transborde de você e você começa a amar as pessoas como Deus te ama. Gente, é coisa linda demais. Então, se aproprie desse amor de Jesus, não fica cobrando do seu marido, não fica cobrando da sua mulher, nem do seu filho, não, recebe só ele, esse amor abundante que vem de Deus, acorde todas as manhãs com ele, vá dormir todas as noites com ele, passe o dia com ele, converse, Jesus está aí do seu lado, desfrute da presença dele. Uma maizinha botou essa passagem que eu amo, a minha mãe falava muito pra mim isso, ela olhava pra mim naquela situação difícil e ela falava, filho, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Que a irmãzinha Mali botou aqui. Minha mãe falava isso e eu ficava assim, mãe, eu creio. Só que, gente, eu creio pra boca pra fora, é uma coisa, tá? Eu creio com coração. Lembra das lives que eu estou falando, gente? Eu tenho feito várias lives sobre isso, do poder da palavra. Fiz três lives, vou fazer uma quarta ainda. Porque, gente, o que sai da tua boca tem que ser do teu coração, não da boca pra fora. E algumas pessoas, Vinícius, falam, eu não sinto isso, Thaís, eu estou apegada em das coisas. Comece pela fé, comece a se desvincular disso pela fé, comece a falar que você não está apegado, que isso não tem importância. Se aproprie, ouça as lives do Vinícius, sabe? Até eu assisto, porque eu também aprendo com ele. Assiste de vez em quando. Claro, eu tenho uma fontinha aqui em casa, a gente já conversa, mas assista. E, gente, esse é o meu testemunho pra vocês. Eu cresci, nasci e cresci no lar cristão, eu professava muitas coisas que eu cresci falando, mas teve muita coisa que eu só vinha viver depois do deserto. Essas palavras, elas só tiveram sentido real depois do deserto, do grande sofrimento. Glória a Deus! E agora a gente vai pra melhor parte, que é celebrar o que Jesus fez por nós. Exatamente, gente, toda sexta-feira, pra quem tá pela primeira vez aqui, nós fazemos a Santa Ceia do Senhor. Se você quiser participar conosco agora, a gente sempre fala pro pessoal deixar preparado uma tacinha de suco de uva ou de vinho, pode ser também, sem problema, e um pedacinho de pão, gente, pra gente celebrar a Santa Ceia. Tá bom? Então, esse é o momento que nós celebramos, fazemos isso em memória ao que Jesus fez na cruz por nós. Que é um momento muito especial, gente, o que Jesus fez por nós. Gente, nós somos muito privilegiados, gente, porque nós vivemos no tempo da graça. Gente, a gente vive num tempo que a gente pode desfrutar de uma vida incrível, porque Jesus, o que ele fez na cruz foi o suficiente pra que a gente... Gente, o que limita a tua vida hoje é você, é a tua fé. Gente, você tem que o seu coração crer. Então, meu irmão, minha irmã, eu escolhi viver uma vida plena, eu e Thaís, e nós vamos viver e eles estamos vivendo já. Então, nós queremos isso pra você. Então, você limita a sua vida, porque o que Jesus fez foi pra você ter uma vida linda, incrível, em todas as áreas, na área sentimental, na área financeira, na área espiritual, na área emocional. Sua realização como esposa, como mãe, como marido, como profissional, como tudo, como um homem de Deus, ser realizado em ajudar as pessoas. Gente, Jesus morreu por isso. E nós vamos, agora, nesse momento, celebrar a Santa Ceia pra fazer memória ao que Jesus fez por nós na cruz. Vamos saber que Deus está em primeiro lugar. Eu soube que Deus estava em primeiro lugar na minha vida, quando eu não desejava mais nada, além do que da presença dele. então você consegue se imaginar sem nada, sem marido, sem filho, sem dinheiro, você consegue se imaginar sem nada, tudo sendo tirado de você e você ainda feliz, então Deus está no primeiro lugar. Gente, tem uma coisa que eu fiz, eu tenho vários vídeos aí no canal que eu falo sobre isso, tá gente? Sobre Deus em primeiro lugar, Deus como prioridade. Sabe como você descobre que Deus está em primeiro numa pessoa? Eu estou numa conversa com uma pessoa, eu falo assim, o que é mais importante na sua vida? De repente, você pega a pessoa, a pessoa fala, ah, meus filhos, normalmente a pessoa pega de superfície e fala, meus filhos, meu marido, a minha mãe, meu pai, gente, se não vier na ponta da língua de Jesus, ele não é primeiro ainda, porque ele tem que ser primeiro, mas não da boca para fora, e você, meu irmão, meu irmão, vai saber que ele está em primeiro quando nada mais importa, eu amo o Thaís, eu amo minhas filhas, meus pais, gente, eu amo, só que meu irmão, minha irmã, ela nunca vai estar em primeiro na minha vida, eu amo muito mais Jesus do que ela, porque com o amor de Jesus, eu amo a Thaís, está entendendo, gente? Ele primeiro me amou para que eu ame, né, então, através do que eu recebo esse amor dele, eu amo ele e as pessoas que estão em volta, mas isso é um processo, gente, é um processo. Tem um irmão, eu não lembro o nome, Eduardo, alguma coisa, que ele sempre falava para Deus, Senhor, crava a eternidade nos meus olhos, e esse é o exercício que eu faço, para você saber se você está apegado às coisas da terra, você se imagine, se Jesus voltar agora, você sentiria alegria, você quer ir lá para o céu ou você quer desfrutar das coisas daqui? Eu estou aqui cumprindo a minha missão, que é amar as pessoas e ajudar a propagar o reino de Deus, e no dia que minha missão estiver finalizada, eu vou viver com o maior amor da minha vida, desculpa, mas ele é o primeiro, é o maior amor de Deus. É lógico, se não for, tinha algo estranho. O maior amor da minha vida é Jesus, e um dia eu vou viver com ele todos os dias e eu vou ser plena. Nós somos a noiva, gente, às vezes a pessoa acha estranha, o homem é a noiva de Jesus, gente, a nossa alma é a noiva dele, então não tem, a verdade é, as pessoas ficam assim, o homem, eu noiva, você é noiva sim, sua alma é noiva de Jesus. Você tem uma aliança com ele. Nós temos uma aliança, gente, se você lê lá, vai lá em Apocalipse, eu não lembro a passagem, que fala como é o céu, gente, as coisas que a gente fica lutando aqui para ter, que é correndo atrás de grana, sucesso lá, você pisa, porque as ruas são de ouro, gente, isso aí não vale nada lá, lá nós vamos viver na glória, um lugar que não tem doce, gente, um lugar maravilhoso, só que, algo que eu aprendi na minha caminhada, nós podemos viver um pedacinho desse céu aqui, ainda, porque Jesus morreu por isso, gente. E se você pode dizer, Jesus, me tira tudo, só não me tira a tua presença, se você pode dizer isso, então Deus está em primeiro lugar na sua vida. Exatamente, gente, isso. E vamos para essa Santa Ceia, que ainda tem um menininho ali, que Deus me deu, gente, para cuidar. Então, gente, eu gosto de começar a Santa Ceia, sempre começando, lendo a palavra de Mateus 26, 26 a 28. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos seus discípulos, dizendo, bebam dele em todos vocês, isto é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança que é derramada em favor de muitos para o perdão dos pecados. Fazer isso em memória de mim. Pegue aí sua taça, meu irmão, minha irmã, e vamos orar, vamos agradecer por essa nova aliança incrível. Vamos lá, gente. Senhor Jesus, querido, amado, viemos nesse dia, Senhor, nessa sexta-feira, celebrar mais uma Santa Ceia. Senhor Jesus, nós agradecemos muito por tudo que o Senhor fez naquela cruz por nós. Senhor, o Teu sacrifício de sangue quando o Senhor morreu naquele madeiro, o Senhor bradou e está consumado. E eu e meus irmãos e irmãs entramos nesta aliança através, Senhor, da fé e nós cremos no Seu sacrifício. Nós cremos do porquê o Senhor morreu naquela cruz, Senhor. O Senhor levou nossos pecados, o Senhor levou as nossas dores e através do Seu sacrifício, Senhor. Durante um tempo, Deus ficou em silêncio, mas no terceiro dia o Senhor ressuscitou. O Senhor está à destra do Pai e o véu foi rasgado, Senhor. Jesus, hoje nós temos acesso ao Pai, ao nosso Abba, através do Seu nome, Jesus, obrigado. O véu se rasgou e hoje nós temos acesso ao Papai. Hoje nós somos filhos também e coedeiros contigo, Jesus. Nós somos amados, nós somos abençoados, nós recebemos toda a sorte de bênçãos, Senhor, nas regiões celestiais e nós habitamos em Ti, Jesus. Nós agradecemos, nós cremos na Tua nova aliança, Senhor. Muito obrigado por esse momento. Assim nós oramos, Senhor, e fazemos isso em Sua memória. Em nome de Jesus. Amém. Senhor amado, muito obrigado por esse momento, Papai, com os meus irmãos e irmãs que estão aqui, por essa Santa Ceia, por essa Palavra Viva, que a Tua Palavra, Senhor, como diz Senhor na Bíblia, que a Tua Palavra nunca volta vazia, Senhor. Então, essa Palavra que foi proferida por mim, Thais, que nós somos usados pelo Teu Santo Espírito, tenha tocado os corações desses irmãos e irmãs que estão aqui e dos que vão ouvir ainda. Senhor, que essa Palavra tenha tocado no coração profundamente como uma espada de dois gumes e que as pessoas que estão passando pelo Teu silêncio, Senhor. Hoje, eles têm a certeza que o Teu silêncio é apenas o período no qual está próximo da realização de um grande propósito na vida de cada um. Obrigado, Jesus, por esse momento. Assim, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados irmãos e irmãs. Gostaria de dar um abraço bem apertado em cada um de vocês, meus irmãos, minhas irmãs, como o Vinícius fala, mas eu não posso, mas o Espírito Santo de Deus está aí, desfrute da presença e do amor dele. Sim, nós amamos cada um de vocês aqui, gente, vocês sabem disso. Nós fazemos tudo isso com muito amor e carinho e por muito, a maioria eu não conheço pessoalmente, mas como eu falei ontem na live, na segunda-feira, eu amo muito vocês e eu sei que muitos de vocês amam a gente também. Então, gente, é isso que Jesus quer, esse amor. Beijo no coração, até a próxima, gente. Beijo. Imagine você ter ausência de preocupações. Imagine você viver uma vida sem ansiedade, uma vida sem medo. Imagine você acordar de manhã sem preocupar-se com os boletos que você tem que pagar. Imagine você vivendo uma vida amorosa incrível ao lado do seu cônjuge e se tornando o pai ou mãe que seus filhos se espelham. Imagine você ouvir a Deus e as suas orações sendo atendidas. Imagine você transbordando na vida de outras pessoas. Imagine você tendo experiências sobrenaturais com Jesus. Imagine pessoas sendo curadas através de você. Imagine. Imagine. Agora, pare de imaginar. Sabe por quê? Porque isso já é uma realidade. Jesus morreu por isso, por essa vida plena. E sabe por que você ainda não vive isso tudo? Porque você não aprendeu a acessar. Pare de pedir por tudo o que já te pertence e acesse essa vida sem limites pela fé. Somente pela fé. para você. Não, não. Deus morreu por isso, mas não. O que é isso?